Hoje eu fiz consulta com a nutricionista, eu gostei muito dela. Ela parece tipo manjar muito, assim. Cara, eu fiz consulta com a nutricionista em Santos. Eu paguei tipo 450 reais a consulta com a Nutri de Santos. E a mulher, parecia que ela não sabia nada que ela tava falando. Nada, nada. E aí eu fiz com essa, foi bem mais barato, foi online. E tipo, ela me explicou um monte de coisa. Aí ela pediu foto e tal, né, pra analisar. Ela pediu a minha avaliação física que eu tinha feito na academia. Ela me passou também uma creatina. Me explicou sobre creatina. Me explicou tudo certinho. E aí ela vai montar uma dietinha pra mim. Mas ela já até por cima, assim, me passou algumas coisas que eu posso substituir. Já agora, na minha dieta. Antes mesmo dela fazer. Fazendo cardio, vendo a maior. Eu amo. Oi, raprozano. Boa noite. Ô caralho. 430 quanto, comprava tudo que a tua Nutri passou e ia sobrar. Ixi, muito mais. Meu, mas sério, aquela Nutri lá de Santos foi muito sacanagem. Ela me passou um monte de vitamina, sendo que nem precisava passar vitamina. Tipo, o que que você, nutricionista, faz quando uma pessoa vai pela primeira vez, né? Você manda o exame de sangue? Pra você saber se a pessoa tá com algum déficit de alguma vitamina, alguma coisa assim. Igual ela fez. Ela perguntou, faz tempo que você não faz exame de sangue? Eu falei, faz, faz mais de um ano. Ela falou, então vamos pedir um exame de sangue pra ver se tá tudo bem com as suas vitaminas e tal. Mano, a outra Nutri, ela me deu multivitamínico, remédio, tipo, vitamina pra dormir, vitamina pra regular intestino. Tudo sem fazer exame de sangue nenhum. Porque ela tinha parceria com o laboratório lá e aí, sei lá, quanto mais ela vendesse de vitamina no laboratório, ela ganhava uma porcentagem. E era uma... foi muito caia. Aí, essa daí, não, essa dela já chegou pra mim e falou, não, vamos fazer uns exames de sangue pra ver se tá com déficit de vitamina, não sei o que. Se botar água no vape, você vai ficar drogado na água. Não, porque o vape não é droga. Bye. Sempre assim, esses trambiques de médico-laboratório, assim, mano. É sempre assim. Mas aí, eu gostei dessa daí justamente por isso. Ela me explicou um monte de coisa sobre suplementação. E me explicou um monte de coisa de... De coisa de substituição também que eu posso fazer na minha alimentação. Gostei dela. Mandou fazer exame de sangue, né? Não indicou um monte de vitamina pra eu tomar. Oi, Gabi. Muito obrigada, Gabizinha. Pelo sub. Seja muito bem-vinda de volta. Muito obrigada pelos nove meses de sub conosco. Tamo junto, princesa maravilhosa. Muito, muito obrigada. O vape não vicia. É vicia, mas... Sei lá. Mas não é droga, né? É só... É só tipo uma fumacinha com gosto. Tem uns que tem nicotina, tem uns que não tem. Mas nicotina não é droga também. Ah, mas é assim, mano. Eu acho que você percebe na primeira consulta já, né? Vocês já foram em... Em médico que vocês perceberam que, sei lá, eu só queria arrancar o seu dinheiro e foda-se. Quem não tava preocupado com a real, a sua saúde, só queria arrancar o seu dinheiro. É sempre... Mano, tem muito médico assim e profissional, enfim. Em geral. A verdade de nicotina é uma das piores drogas. É mesmo. Eu achava que droga era só tipo as que eram criminalizadas. Mas é droga mesmo. Oi, carni. Uma das poucas causas de vixarejo em 30 minutos. Você vê que eu já usei bastante coisa com nicotina e eu nunca fiquei... Eu nunca viciei assim. Nunca viciei real. Uso todos os dias há 10 anos e eu nunca fiquei viciada. É, são drogas legalizadas. Uso todos os dias de 10, 10 minutos durante 10 anos da minha vida e assim, nunca fiquei viciada. É, brincadeira. Aqui tem um meme muito antigo disso. E tapa na pantera. Cara, eu não aguento mais this real. Que inferno. Não dá pra matar nunca. Esses bichos. Ai, eu vou me... A mulher desse meme faleceu. Inclusive, mó triste. Eles não me viram. Mas se eu passar pra lá, ele vai me ver. Nossa, é o que eu paguei ainda? Nossa, é o que eu paguei ainda? Meu Deus, eu fiquei muito... Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus, Diego Brence. Oi, tudo bem? Como você está? Que KS, mulher? Eu fiz tudo! Fiquei nervosa do Silas ali e o Jim indo pra perto dele. Meu Deus, eu já vou ficar na sua frente. Que ódio. Que ódio, mas deu tudo certo. Ufa. Como está, Brencezinho? Quanto tempo! I'm going with you. Tá jogando demais. Gostou, Balik? Fiz tudo. Ô, Brence, sabia que a minha amor de Buna é muito só fã? Ela é muito, muito só fã. Conhece ela? Agora que vi sua blusa. Ah, eu amo essa blusa, mulher. Eu sou apaixonada. Conheço. Ela é muito só fã. Fofinha, fofinha. Agora não é mais, né? Você não é mais da Laude? Ai, agora ela já virou fã de outra pessoa, né? Brincadeira, brincadeira. Eu tenho a assinatura do Brence na minha camiseta da Laude. Deixar roxinho? Trocar a cor? A cor do quê? Pega, 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 pega. Não! Ô, desgraça. Devia ter pisado no Pinto Soro. Vai, Amunu! Eu lembro a da assinatura que você me deu falar ainda. É a única que eu tenho. Que porra é essa aqui? Uma doido. Pega ela também, pega. Não vai pegar, não. É a única assinatura que eu tenho na minha camiseta da Laude. Eu vejo o laranja e o nick dele. O nick dele é verde. Você tá usando... Você não usa black mold? Dark mold? Ai, Mauro! Obrigada pelo sub. Seja muito bem. Vem de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Nós estamos juntos. Valeu pelo framezinho novamente. Ah, você usa chaterino. Você usa hack do... Ai, entendi. Os hacks... Hack de chat da Twitch. É nick aleatório? O chaterino faz umas coisas, né? Oh, mandei. Ah, a cor é aleatória. Não, mas aqui tá verde. No meio ele tá vermelho. Oxi. Ou assim. Eu vou falar no chat. Oi. Qual cor que vocês estão vendo o meu nick aí? É branco, né? Mas é porque eu escolhi, né? Sei lá. Pare de se debater. Oi, Chip. Cosateira. Obrigada pelos três meses. Cosateira. De volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Muito, muito obrigada. Mas eu acho que ele escolheu ser verde. Não escolheu o Brace. Boa noite. Amei sua blusa de pica-murcha. Ih, vai dar merda. Ah, não. Ele tem rio. Mata. Ai. Pica-murcha. Não é murcha, não. Olha só, não é não. Tá bem pra cima aqui. Nossa. Cadê a Lulu? Sei lá. Tá meio caída. Não tá não. Tá bem levantadinha. É Pikachu macho isso aqui ainda. Queria que fosse uma Pikachu fêmea. Agora que eu vi que ela tá suporte no ADC. Ai, eu des... Eu desisti de jogar ADC já. Já desisti, desisti, desisti. Sério. Na moral. Eu pego ADC e eu só sofro. Porque, tipo, é Zillian que não ultam. É... É... Sei lá. Ah, os caras inventam suportes novos aí pra fazer. E... Simplesmente sai da lane e não volta mais. Ai, eu prefiro jogar suporte. Tentar deixar o meu ADC forte e ajudar o resto do time. Porque... Se depender dos Zillians que eu tô pegando... Acho que eu só consigo jogar de Kaisa, só. Os outros bonecos... Não tô conseguindo jogar. Bardo. Eu jogo uma de Bardo pra você. Bardo. Eita, meu Deus. Não, mas que loucura foi essa. Ai, eu não acredito. Ai, eu não acredito. Foi quase. Eu consegui dar Ignite nele ainda. Karma? Ai, eu acho o Karma tão chato de jogar. Eu acho o Karma chato como o Brown, tá ligado? Karma é um pouco mais legal de jogar do que o Brown. Mas o Brown é o bagulho mais chato, mais insuportável de jogar. Mas o Karma é bem chatinho também. Mas é forte, né? Pelo menos. Leona eu gosto muito. Nico eu não jogo. A Nami surfa em cima da onda dela? Não. Ou ela surfa e eu não sei. Não sei. Nunca percebi. Sabia que a onda da Nami, ela vai um pouquinho mais longe no rio aqui? Tipo, meio centímetro. Testa aí. Mas aí como que a gente vai comparar? Não dá? Meio centímetro é muita coisa. Eu acho que não é meio centímetro. Eu acho que é menos. Mas tem o buffzinho do rio, sim. Que vai um pouco mais longe. É o que eu quero. Mas a próxima eu vou de bardo. Me lembra aí de bardo. Eu vou colocar outra playlist. Escapisme. E aí? Tá aí o dragon. Vem aqui. O que vocês querem, Ayr? Essa partida tá tranquila. Vinte a nove, agora que eu vi. É, tá bem tranquila. Testa ult no rio. Tá, eu vou testar, mas aí, como que a gente vai comparar com ela? Vou pegar, como que a gente vai ver se vai mais longe ou não? Tem que fazer um, pegar uma régua e tacar aqui. Oi, Rai. Não vem de sua conta com ícone antigo? Rai, não é isso que ele tá querendo falar, não. É outra coisa, tá? Eita. Oi, Jota. É a minha conta principal. Vou vender ela, não. Eu tenho ela há dez anos, sua pegada. Um invocador saindo do jogo. Um segredo tá no... Ah, saco de baleia. Torre. Ih, a merda. Eu, que desfio você. Acorio a causa. Ha, 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 ha. Foi bonita a ult, né? Da Nami. Ui! Não, certo quanto as maras. Meu Deus! Que porra foi essa? Nossa, que feiura. Que feiura. Que feiura. Posso te dar um abraço. Ele deu uma uxa, ele jurando que ia pegar em alguém. Tadinho. I don't wanna fail. I don't wanna fail. I don't wanna fail. Tinha rolando um rumor que eu mexi na ult dela. Calma, de quem? Da Nami? Ou da Nico? O que vocês estão falando? A Nico vai mudar bastante, né? Na real. Pelo que eu vi lá, eles vão mudar bastante coisa na... Eu já não sei se a ult dela muda. Será que vai entrar competitivo? Esse bagulho de ela virar... É... Virar torre, né? Virar esses bagulho. É, com certeza o TikTok vai entrar. Competitivo já. Acho que sim também. É muito roubado isso. Só que eu acho que também pode ser... Acabar sendo muito previsível, né? Acaba sendo. Tem todo esse lado aí. E aí? Tem estoura muito imprevisível. Tu vai estourar um negócio e ela te mata. Tá, mas ela vai ficar lá perdendo tempo também. Ela vai ficar lá sendo um pin estouro... Parada. Sendo pin estouro. Esperando você estourar. Que porra é essa? Ela pode ser um mini ou maga da farma. Sei lá. Eu nunca joguei muito de Niko. Nunca... Sei lá. Para mim todo mundo aqui. Olha lá. Tem pouco coisa. Tem no UF de novo. Vamos fazendo o Baron. É, tá muito suave essa partida. A gente só tem que ganhar agora, né? E tipo, eu não vi o Darius até agora. Ele tá... Ele quitou? Sei lá. O Darius tá na base, parado. E a gente tá ganhando o jogo 4x5. Não, então. Eu falei, eu não vi o Darius na partida. Ele tá FK. Ele caiu. Mano, o que que tem um Trandor aqui, velho? Morreu. Vou tentar levar o top aqui, então. Ô, essa skin é mó bonita mesmo. Agora que eu tô percebendo os efeitos dela. A útil dela é muito linda. Eu tô falando da Danami mesmo, não a do Zed. Mas essa do Zed é a única que eu uso dele mesmo. Porque ela tem o Croma Rosa. Mas a do Zed é muito bonita. Não gosto de skin cheia de trem, trem, trem. Essa da Danami é cheia. Eu acho bonito. Oi, putinha do TCK. Olha a Riki. Ai, hoje é terça, né? Achei que eu já era quarta já. Hoje é terça. É isso. Olha como o LOL não faz sentido. Olha. 4x5 a gente ganha no jogo. Tipo, mó fácil. Codiguinho só. Vou colocar uns codiguinho. Ai, eu morri. Oi, João. Ai, eu vou vender isso aqui. Ai, eu vou vender isso aqui. Ai, eu vou vender isso aqui. MD3 pro mestre? Mas não é pro mestre, né? MD5? Ou é MD3? É que mudou os negócios, né? Não é pro mestre. 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 Tchau.